Desportiva Paraíba, vivo quando vejo tremular seu padeirão Você conquistou meu coração, o seu nome entrou pra história Como verdadeiro campeão Você é meu clube, minha glória e meu amor Esquadrão guerreiro de valor, sou tricolor E não me engano, eu sou da força do Andres de Paraíba Salve o meu papagaio novo, e conheci o esquadrão de ouro Desportiva, pico e esse, meu tricolor no futebol paraíba Vivo quando vejo tremular seu padeirão Você conquistou meu coração Desportiva, pico e esse, meu tricolor no futebol paraíba Vivo quando vejo tremular seu padeirão Você conquistou meu coração, o seu nome entrou pra história Como verdadeiro campeão Você é meu clube, minha glória e meu amor Esquadrão guerreiro de valor, sou tricolor E não me engano, eu sou da força do Andres de Paraíba Salve o meu papagaio novo, e conheci o esquadrão de ouro 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 E conheci o esquadrão de ouro